O Lucas, tá tudo ok com ele? Vai contar do caso, pra mim, do homicídio lá de Itueta, Lucas, por favor. O Nigga, eu estava dizendo que no município de Itueta, pequena cidade, aconteceu este homicídio. Um suspeito foi apontado, um homem de 45 anos, ele foi identificado como sendo suspeito. Segundo informações, ele teria fugido do local de bicicleta. Um jovem de 20 anos é filho da vítima e ele contou que havia discutido com o suspeito e que deixou o local um pouco antes do crime. Na casa dos suspeitos, policiais encontraram uma bicicleta com manchas de sangue, mas o homem apontado como suspeito não estava na residência. O corpo da vítima foi trazido para o IML, Instituto Médico Legal, aqui de Governador Valadares, e o caso segue sendo investigado. Eu volto com você, Nico. Obrigado pela informação, Lucas. A investigação vai correr lá para definir. Depois o Lucas volta, deixa a imagem aí. É Itueta, nós estamos lá de Itueta. É, apacata Itueta, né? Mas a violência também, ela já passou por cima das divisas, das fronteiras e está para todo lado, né? Misericórdia. Estou falando de cidade de porte menor, nós estamos falando de Itueta.